A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta terrestre é esculpida de maneiras fascinantes. Que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, vamos explorar a Islândia, a maior ilha vulcânica do mundo. Nesta paisagem árida e lunar, se produz um terço de toda a lava do mundo. O vapor forma vagalhões e a água em ebulição é lançada pelos ares. É uma terra de extremos violentos, onde o fogo encontra seu oposto. O gelo. E onde as pistas para o entendimento da formação da Islândia, também abrem portas para entender a formação da própria Terra. Como nasceu o nosso planeta. Islândia. No meio do Atlântico Norte, fica a Islândia. Uma ilha solitária de apenas 480 quilômetros de largura. Verdadeira estufa vulcânica, a ilha guarda maravilhas geológicas, as mais diversificadas. Para entender como se formou e como as forças dinâmicas deram forma à ilha, cientistas vão vasculhar a estranha paisagem atrás de pistas. E a investigação começa aqui, no sudoeste da Islândia, na planície Timvelir. Uma vasta planície ocupa o centro da Islândia. Grandes fendas marcam o solo, criando uma paisagem fora do comum. O geólogo Mike Pollan acredita que as fendas dão pistas para esclarecer como a ilha foi formada. Estou num lugar espetacular. Há evidências de atividade vulcânica por toda parte. A planície é toda coberta de lava e vem mudando. Para onde quer que se olhe, há enormes fendas no chão, como esta aqui. Esta fenda aumenta ano a ano. Na verdade, o vale inteiro está se dispersando. Na mesma velocidade com que crescem nossas unhas. Imaginem que forças devem estar agindo para rasgar a terra assim. Uma força poderosa está alargando este vale, a razão de 2 centímetros e meio por ano. Uma força tão imensa que está rasgando o país todo. Que força na terra pode ter esta intensidade? Em 1912, o meteorologista alemão Alfred Wegener encontrou uma pista-chave. Olhando alguns mapas, ele percebeu que as grandes massas de terra das Américas e da Eurásia apareciam em Caixar. Essa observação levou Wegener a propor uma teoria radicalmente nova. De que os grandes continentes já tinham sido unidos. Então, uma força invisível deve tê-lo separado, permitindo que a água ocupasse o espaço, criando o Oceano Atlântico. Foi um trabalho muito inspirado, e um passo decisivo para entender o que pode estar dividindo a Islândia. Mas, sem método para provar a existência dessa força, a teoria de Wegener foi ignorada nos 40 anos seguintes. Em 1946, foram descobertas evidências que podiam confirmar as ideias de Wegener. A Marinha Americana, usando uma tecnologia de imagem por sonar, mapeou o fundo do Oceano Atlântico pela primeira vez. As fotos revelaram uma complexa cordilheira de 16 mil quilômetros de montanhas submarinas. Separada por uma gigantesca fenda, que passa pelo centro do Atlântico. Os cientistas chamaram a cordilheira de Dorsal Mesoatlântica. A grande fenda na crosta terrestre é formada pelo limite das placas Americana e Eurasiana. E simplesmente atravessa a Islândia de lado a lado. Estou no que é de fato o fundo. A Dorsal começa lá embaixo, na Antártida. Sobe pelo Atlântico inteiro e corta este país pela metade. Cientistas suspeitaram de que era isso que apertava os continentes, incluindo a Islândia, e criaram uma teoria. No fundo do oceano, correntes de convecção de rocha derretida abrem a crosta terrestre e deixam que o magma se infiltre e aparte os continentes. Mas havia um problema. Isso acontecia a tal profundidade, que os cientistas não tinham como provar que o magma empurrava a crosta terrestre no centro da fenda. Até que em 1974, Alvin, um pequeno submarino tripulado, foi lançado pelo Instituto Oceanográfico de Woods Hole. Com sua capacidade de suportar grandes pressões, os cientistas puderam ir às profundidades necessárias para chegar à Dorsal Mesoatlântica. Foi analisando a fenda que percorre o centro da cordilheira, que se descobriram as evidências tão procuradas. Gases vulcânicos quentes borbulhando no oceano. Essa descoberta mostrou que a Dorsal Mesoatlântica era altamente vulcânica, e como uma cunha gigantesca, era capaz de apartar enormes massas de terra. A fenda da planície Tim Velir, na Islândia, é uma continuação da Dorsal Mesoatlântica. O mesmo processo que está afastando as Américas da Europa, está acontecendo aqui, no solo. Finalmente, havia uma força capaz de explicar por que as fendas continuam aumentando, e a Islândia está ficando maior. A Dorsal continua a se expandir e adiciona mais área à Islândia, de modo que é sabido que a ilha vai ficar cada vez maior, no sentido leste-oeste, à medida que as placas se separam. De certa forma, a Islândia não está sendo destruída, mas está sendo construída. A investigação sobre como a Islândia está crescendo, revelou que as fendas na planície Tim Velir, se alargam à razão de 2,5 cm por ano. E gases aquecidos, provaram que a força motora é vulcânica, e forma a Dorsal Mesoatlântica, que corta a Islândia. Os cientistas concluíram que é isso que está aumentando o país. Correntes de convecção de rocha líquida empurram e dividem a Dorsal Mesoatlântica. O magma invade as fendas e as preenche, e à medida que se aproxima da superfície, se resfria, endurece e forma nova área. Como uma corrente transportadora, isso pressiona constantemente a Islândia. Mas algo não estava certo. Por que a Islândia não estava no fundo do oceano, como o resto da Dorsal Mesoatlântica? Havia algo estranho sobre a quantidade de atividade vulcânica da ilha. Esta não é uma parte normal da Dorsal, porque há uma grande atividade vulcânica aqui, ao contrário do que acontece na cordilheira que está no oceano. A pesquisa agora deve se focar em como a Islândia se elevou a 2.500 metros acima do fundo do mar, e se tornou a maior ilha vulcânica do mundo. Islândia. Há mais vulcões ativos concentrados aqui do que em qualquer lugar do planeta. Os geólogos estão procurando saber o que fez a Islândia emergir do fundo do oceano, e espalhou violentos vulcões pela terra árida. Atrás de indícios, a investigação se voltou para um dos mais ativos vulcões da Islândia, o Ecla, conhecido localmente como o Portão do Inferno. Como todo vulcão ativo da Islândia, o Ecla se situa ao longo da Dorsal Mesoatlântica. Usando um aparelho de alta resolução, o vulcanólogo Pete Lafmina vai mapear o vulcão para ver se sua geologia revela pistas sobre seu funcionamento. Este é um leitor a laser, que produz imagens em três dimensões da superfície da terra. E isso permite ver partes do vulcão Recla, que não se podem ver a olho nu. O mapeamento revela uma fissura gigante, que passa diretamente pelo meio do vulcão, similar àquela do Vale Tim Velier. Mas esta fissura não atravessa só o vulcão. Ela se estende de cada lado, formando uma fenda de oito quilômetros na terra. Essa fenda é chave para entender como os vulcões da Islândia entram em erupção. Quando o Recla entrou em erupção no ano 2000, não foi apenas o cone vulcânico que explodiu. A terra literalmente se abriu ao longo dos oito quilômetros da fenda. Uma abertura criada pelo afastamento da Dorsal Mesoatlântica. Em termos geológicos, isso se chama uma erupção fissural. Aberta à força pelo violento volume de magma que pressiona de baixo para cima, a fissura lançou formidáveis 21 milhões de metros cúbicos de rocha líquida por hora, inundando a terra com lava. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto